E aí gente, o que eu ia dizer pra vocês? Mais um vídeo de galera, no vídeo de hoje vai ser Um vídeo sobre Fortnite E vamos jogar só uma partida solo E depois eu vou fazer vídeos com meus amigos Aí Então, vamos esperar Vamos entrar aqui numa partida solo E vamos tentar Ganhar ela pelo menos Bom, eu tenho que ficar de carinho aqui Mano, eu vou cair em fã de salgadas Por quê? Porque tem um desafio que eu tenho que fazer Porque tem que cair cem vezes em fã de salgadas Já caiu oito vezes de cem, né? Então, falta nem pouco pra gente Que proteste os desafios aí A gente tem alguma pistola, mano, já acaba com o jogo ganho aqui Oh, será que não? Tá legal, eu tô sem fone, então Tá, ó, te juro, te juro Mas não é punk Ó, te juro, te juro Mas não é punk Oh, não, não, não Não, beleza, beleza Eu falei, não, não É porque é só Eu sou pra play, fã Eu sou pra play Parece que é o baú lá em cima e o baú lá em cima e o baú aqui embaixo Então, eu tenho aqui Ponto de novo, legal Vocês não estão me avisando, mano, quando eu entrei no meu jogo, tava Mano, o FPS tava Mais uma pão Tem um barco aqui na frente Não, não, não Ai, mano, gente, legal. Então, galera, quem quiser me adicionar, tá ali em cima, meu link, se inscreveu. Cosmic, underline, 59, todo maiúsculo. Agora, eu não sei se vocês sabem, mas o servidor de celular é muito fácil de matar a galera. Vocês estão vendo, né? Que eu também tava meio travado, então... Ah, não, não, eu tava essa chama. Carrega a ponte. Não caiu ninguém em fontes, mano. Vi um monte de galera caindo lá. A galera está muito. Pois é, né? Agora é meio aquela dúvida. Quando eu vou levar o milho, eu preciso de uma arma de roda, né? Porque senão, no final de partida, você já sabe. O tijolo. Vamos pegar aqui do meu lado. Só pega o naipe do meu noventa. Ah, moleque. Vamos ver. Vamos pegar aquela pump roxa já. Vamos pegar um pump roxa já. E aí, né? Vamos pegar aqui já do meu lado. Ela tá dentro da casa. E aí? Ui, eu sei. Dois kits ainda e dois milhos. Então é gente, nunca se desespera no meio da partida. Essa coisa amarela ai no meio da mira, nunca se desespera no meio da mira, eu, assistência de mira, eu, assistência de mira são coisas que não combinam, tá ligado, pega a cabuta, tá bom o cara sumiu da face da terra, deve ter morrido. Um tiro, um tiro daqui atrás meio. Ih mano tem dois, tem oito vivos ainda, dessas seis pequenas. Ae moleque, pega rapaz, só pega o neto, só pega o neto, só pega o neto, só pega o menino. Tem x, mas tá aqui ó, tem pé de menino velho. Ah não galera, é pra gente vencer essa partida velho. Se a gente perder. Vou até levar isso aqui pra ninguém pegar mano. Pelo amor de Deus velho. Eu não gosto de dar essa porcaria, mas tem que levar mano, porque a menina é só... eu gosto de causar um sangue. Ah eu sou bem perdido nessa... essas coisas aqui. Bora deixar os moleques brigarem entre si lá. pegar esse baú aqui. Acabou. Ai que... Opa meu Deus. Ai mano, até travou aqui galera. Ai os dois velho. Ai o moleque me rasgou velho. Ai o que? Ah não galera, é pra gente vencer essa partida velho. Se a gente perder... É, estou com o hospital mano, já tá com o dia de banho aqui mano. Tchau. 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 Mas beleza galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Divulgue esse vídeo pros seus amigos aí. E se quiser jogar comigo, é só me adicionar aí ó. Cosmic Underline 79. E... Se quiser mais vídeos de Fortnite, só bota aí na descrição, tá galera? Falou.